Desejamos muitas coisas e isso é absolutamente humano e natural. Aliás, diria até que é muito bom. É a busca pelas coisas que queremos que nos move a ir adiante a cada dia. Faz parte da dinâmica da vida, especialmente quando almejamos coisas boas. Ah, isso é tremendamente positivo. Há uma coisa que todos deveríamos almejar, mas que não está no horizonte dos interesses ou das preocupações de todos os homens, infelizmente. A cura para o grave mal que assola toda a humanidade desde os seus primórdios. Aliás, desde o primeiro ente humano a saber, Adão. A cura para o pecado. Se há algo que deveríamos buscar, desejar com intensidade e acima de todas as demais metas na vida, é o perdão. Algo que tão somente em Deus se pode achar. E é justamente do perdão que nos fala o Salmo 130, no versículo 4, quando diz Contigo, porém, Senhor, está o perdão para que te temam. É, somente Deus tem poder para perdoar pecados, para nos redimir de nossas culpas. E este é verdadeiramente o poder mais extraordinário que se pode conceber. É a partir dessa percepção que tememos o Senhor. E acolhemos em nossos corações a maravilha de sua graça.